Olá, eu sou Andréa Feijal de Mello e esse é o segundo vídeo da série do PROV, que é o Programa de Assistência e Pesquisa em Violência e Estresse Pós-Traumático do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Nós vamos hoje falar sobre como lidar com o estresse agudo dos pacientes, instrumentalizando o profissional de saúde. Aqui então vamos colocar quem são os indivíduos que têm o maior risco de apresentar sintomas de estresse agudo, idosos e pessoas com doenças crônicas. Por quê? Porque esses indivíduos são aqueles que provavelmente estão sujeitos a ter o quadro mais grave pós-infecção por covid. Então eles estão muito assustados, muito ansiosos e nesse medo de contrair a doença e ter uma consequência muito grave. As crianças e os adolescentes, porque para eles é difícil entender o que está acontecendo no meio dessa história e as informações muitas vezes são distorcidas e eles têm dificuldade de entender. Nós teremos depois dessa segunda aula, uma terceira aula sobre abordagem psicoterapia de pessoas em situação de estresse agudo. E na quarta aula nós teremos uma informação sobre como lidar com as crianças e os adolescentes durante a pandemia. Além disso, quem está em risco para apresentar os sintomas de transtorno de estresse agudo? Os profissionais de saúde que estão no atendimento direto ao covid. Eles estão com medo, eles estão enfrentando uma situação de estresse todos os dias, eles estão sobrecarregados de trabalho e eles passam por situações altamente estressantes, vendo pessoas falecendo, não sabendo como lidar exatamente com essa doença e com medo de se contaminarem e contaminarem a sua família. E as pessoas com transtornos mentais prévios, que já podem estar passando por alguma situação de instabilidade frente a esse estresse agudo, podem ter eventualmente uma pessoa que tem um transtorno bipolar, pode entrar mania ou pode deprimir gravemente, um paciente com esquizofrenia pode entrar em surto psicótico. Então nós temos que ficar muito atentos para essas pessoas, além daqueles que podem ter abuso de substância prévia e ter uma descompensação do seu quadro nesse momento. Então quais os sintomas que a gente tem que observar quando a gente estiver com essas pessoas na nossa frente, procurando a nossa ajuda? Muitas vezes eles vão parar num PS clínico e o clínico ali de plantão, preocupado em lidar com situações infecciosas e emergenciais, não sabe muito bem diferenciar esses quadros e também tem dificuldade de abordar, né? Então o que ele vai observar nesse momento? Vai observar medo e preocupação com a saúde e dos entes queridos. Essa pessoa vai contar que ela está desesperada com esses pensamentos repetitivos, que ela não tem conseguido dormir bem, que ela tem se alimentado muito mal, ou ela perdeu a fome, ou ela come em excesso, ou ela come erraticamente alimentos não nutritivos, que ela está com muita dificuldade para dormir, que ela acorda de madrugada, ou que ela não consegue pegar no sono, que ela não tem concentração para fazer nada, que ela começa a ver um filme, ou ler um livro, ou fazer alguma atividade, ela não consegue chegar até o final. E uma piora de quadros clínicos pregressos, então isso eu já comentei, esquizofrenia, o bipolar, a depressão, o TOC, o próprio paciente com antecedente de estresse pós-traumático, todos esses podem ter uma regularização dos seus quadros nesse momento. E aumento do consumo de álcool, de tabaco e de outras drogas na tentativa de minimizar esse mal-estar, o que pode acontecer é piorar ainda mais o mal-estar que essas pessoas estão sentindo. E o que a gente pode orientar? O que pode ser feito? Como é que o profissional na linha de frente orienta uma pessoa que procura ele com essas queixas? Ele orienta essa pessoa a dar uma pausa nas notícias, a evitar ficar o tempo todo na rede social, evitar ficar o dia inteiro na frente da televisão assistindo o jornal, e vendo essas notícias repetidas vezes durante muitas horas do dia. A pessoa precisa escolher um momento onde ela vai ler as notícias e depois ela não vai mais ficar atrás dessas informações, e principalmente atrás de fake news que não ajudam em nada. Tentar manter um estilo de vida saudável é muito difícil nessa fase, mas a pessoa precisa se manter o máximo possível com rotina, horário para acordar, horário para comer, horário para dormir, tomar banho, troca de roupa, não fica o dia inteiro de pijama em casa, isso dá um mal-estar muito grande, e a pessoa acaba se sentindo muito depressiva. Agendar um tempo para atividades de lazer, não é? Para fazer coisas que ela gosta, ler, ver um filme, conversar com amigos, por uma rede social, pelo telefone, pelo hangout, pelo zoom, pelo whatsapp, de qualquer maneira que ela consiga se comunicar, com redes de apoio, não com redes onde as informações negativas estejam prevalentes, mas onde as pessoas consigam conversar, trocar ideias, apoiar umas às outras nessa situação de grande ansiedade. E cuidar dos outros, cuidar dos outros muitas vezes ajuda a gente a se sentir melhor, ligar para um familiar, saber como a família está, como os pais, ajudar os avós que se sentem muito sozinhos nessa ocasião. E se precisar medicar? Se precisar medicar esses indivíduos que estão extremamente ansiosos, desorganizados, hiperalertas, que começam a ter sintomas que são não controláveis com outras alternativas, como meditação, exercício, yoga, pilates, hoje tem muitos aplicativos que estão facilitando a gente fazer isso em casa, sem nenhum custo. Então isso ajuda, mas o que mais a gente pode fazer se necessitar medicar? A gente preferencialmente não vai usar bens de azepínico. Existe uma tendência grande das pessoas abusarem dessa medicação nessa fase. E a gente sabe que para o transtorno de estresse pós-traumático, que pode se desenvolver depois de um quadro de estresse agudo muito intenso, o bens de azepínico pode fixar esse tipo de memória negativa. Então a indicação é de usar antipsicótico em baixa dose. E quais antipsicóticos podem ser usados? A risperidona 0,5 a 2 miligramas e a ketiapina 25 a 50. Sempre orientando riscos de hipotensão postural, eventualmente algum sintoma de efeitos colaterais extrapiramidais, para a pessoa poder procurar ajuda se isso acontecer. Também se a gente pensar no aspecto maior da ansiedade, nessa fase aguda, não é? Porque a gente sabe que o inidor seletivo de recaptação de serotonina é a primeira indicação, e é a primeira indicação nos casos de transtorno de estresse agudo diagnosticado, é a primeira indicação para transtorno de ansiedade generalizada, para síndrome do pânico, mas tem pessoas que não toleram, né? E ele leva um tempo para fazer efeito. Então, agudamente, a gente poderia fazer o uso, lançar a mão do recurso da pregabalina e da gabapentina. Pregabalina de 50 a 75 para iniciar, e a gabapentina de 150 a 300 para iniciar. Depois, esses indivíduos precisam ser encaminhados para serviços psiquiátricos e prosseguir o seu tratamento. Essas medicações também têm algum potencial de abuso, mas, até o momento, talvez esse potencial seja menor do que dos bens dos jazepínicos, e é uma opção que a gente tem. Mas, e se realmente esse indivíduo estiver muito sintomático e a gente precisar começar um tratamento de transtorno de estresse agudo? Qual é o tratamento adequado? O tratamento adequado é iniciar com o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Sertralina, preferencialmente, vai ser usada de 50 até 200 miligramas. A paroxetina também é aprovada pelo FDA, pode-se começar com 10, 20 miligramas e subir a dose até 60 miligramas. Mas, na emergência, você já pode prescrever doses iniciais e, pelo menos, chegar a uma dose de 50 de sertralina em duas semanas e de paroxetina 20 em duas semanas. Quando? Quando esses indivíduos tiverem revivescências de cenas, lembrarem de hospitais, de pessoas gravemente doentes, de mortos, principal atenção aqui é profissionais de saúde que estão na linha de frente. Ter pesadelos e pensamentos intrusivos sobre as situações vividas durante a pandemia. Ficar hiperalerta, ter uma pronta resposta, uma dificuldade de conciliar o sono. E evitar situações que lembrem da pandemia. As pessoas começam a ficar com sintomas de evitação, elas não conseguem lidar com essa situação onde elas acreditam estar expostas à infecção. E aí vão ter crises de ansiedade aguda associadas a esse tipo de pensamento. E, por último, em caso de uma insônia significativa, um paciente na emergência pode receber uma prescrição de mirtazapina entre 15 e 30 miligramas ao deitar. Isso pode ajudar a conciliar o sono e a mirtazapina é uma segunda opção de tratamento para transtorno de estresse agudo. O cuidado aqui, só que eu queria levantar por último, é que a cloroquina pode ocasionar como efeito colateral um aumento do intervalo QT e gerar arritmia. Sendo que a associação com antidepressivos, então, nesse caso, deve ser cuidadosamente monitorada. Era isso que eu queria falar para vocês. Tchau, tchau!